E aí 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 Mas eu estou na frente do mundo, mesmo que ela me envolva. Eu estou pegando aqui. Eu estou pegando aqui. Você está pegando aqui. Eu estou pegando aqui. Se é tirando lá fora e só vem aqui. Eu mando aqui. Mas é. Não é? Eu mando aqui. Não é que você tem que tomar. Você. Você. Porque a minha vida é a vida. Eu tenho que tomar vidas que você do aqui. Não, não, não. Eamco, Eamco, Eamco. Eamco, Eamco.